A ecoterapia em favor das crianças especiais. O sonho das mães da Mari, Associação de Mães Especiais de Rolândia, se tornou realidade há dois anos. As crianças associadas à Mari agora podem praticar ecoterapia. Hoje, nossa equipe acompanhou a aula da Gabriela. Ela tem síndrome de Down e, através das aulas de ecoterapia, muita coisa mudou no seu desenvolvimento. Nossa, contribuiu muito para o desenvolvimento dela. Ela tem a postura, o tônus muscular, a desenvoltura, a iniciativa. Ela está participando desse projeto já desde o início. Praticamente, acho que tinha uns três meses que as aulas haviam começado e a gente conseguiu encaixar o horário para que ela viesse. E ela ama, ela adora. E agora já começou outra fase do treinamento, que ela já está começando a fazer baliza, tudo. Então, ela está adorando. E a gente viu a Gabriela ali super aplicada, como você mencionou, com a postura ereta. É lindo de ver realmente essa evolução. Nossa, uma evolução muito grande. Antes ela ficava toda tortinha em cima do cavalo. Agora não, agora ela senta, já mantém a postura, fica direitinho. É bem bonitinho. E para vocês, como mães da Associação Amar, o que significa ter um serviço comum? Na verdade, isso é um serviço muito caro em outras cidades. É um atendimento especializado muito caro, por conta dos custos com cavalo e tudo mais. Então, para a gente é possível fazer justamente porque é barato hoje, né? E a Gabriela, o que que fala dessas aulas? Ah, ela ama. Ela ama. Toda segunda-feira ela fica na expectativa. E ela fica mesmo. Após a aula, encontramos a Gabi. Ela interagia com a pipoca, a égua escolhida para a terapia. Eu já amo. Você tá voga. E o que que você acha das aulas com a pipoca? Você gosta? Eu gosto. Gosta muito. E olha a Gabi a pipoca. Gabi cavalga enquanto recebe os comandos da professora. Ela guia a pipoca em cada exercício. Mãe e professora confirmam que a Gabi teve uma evolução desde que começou a ecoterapia. Não só na postura, mas na inclusão, na socialização e no contato com os animais. A ecoterapia trouxe muitos benefícios para a Gabi. Então, é um aglomerado de melhorias que o cavalo proporciona. Que o movimento que o cavalo faz, um movimento tridimensional, ele já trabalha a marcha. Então, para crianças que têm essa dificuldade na marcha ou tem alguma alteração, isso já estaria trabalhando com a ecoterapia. Então, aproveitando para dar o exemplo da Gabi, qual foi a diferença que você viu de quando a Gabi começou e depois dessas aulas de ecoterapia? Então, a Gabi começou a ter mais autonomia. Ela começou a querer mais comandar o cavalo, começar a conversar mais. Ela também era bem caladinha com a nossa, porque ela incluía outras pessoas fora do seu dia a dia e até pegar um vínculo com o animal também, que aí já tem aquele carinho, querer abraçar e tudo mais, que é muito importante para a evolução da criança. Fala para a gente, para você como professora, saber que pode usar os seus serviços em favor dessas crianças, ver o relacionamento dessas crianças também, a interação delas com os animais. Como você se sente ao ver tudo isso e essa evolução? Olha, eu a amo. É muito gratificante, porque é a evolução que a gente vê de uma criança. Desde quando ela, do primeiro dia até o dia de hoje, é muito grande. Então, é só, assim, estar participando e saber o quanto é grande essa evolução e também satisfatório para a gente, né? Como profissional, a gente quer ver a evolução, né? E aí que a gente fica mais maravilhado com esse meio de tratamento, né? A égua-pipoca foi escolhida a dedo pelos profissionais. Pipoca é dócil, tem um temperamento tranquilo e é acostumada às crianças. Todas as qualidades necessárias para a ecoterapia. Pipoca é tão amável que recebe mimo dos alunos. Tem crianças que às vezes traz mimos e eles já sabem que aquela criança vai trazer um mimo para ela. Cavalo é assim. Agradou uma vez, está querendo sempre agradar. E a pipoca está agradando todo mundo aqui, participando das aulas, está sendo a alegria de todas as crianças. Está sim, é bem gostoso. O local das aulas foi cedido voluntariamente pelo Aras Locatelli, que cedeu seu espaço, seus animais e toda manutenção para que essas crianças fizessem ecoterapia. Com custo mais acessível, os pais agora conseguem oferecer aos filhos mais esse benefício. A Vocare, em parceria com a Mari, também fez o apadrinhamento de alunos, cedendo sete bolsas. Para essas mães especiais, ter acesso à ecoterapia é a realização de um sonho. Olha, a gente se sente sonjeado, né? Porque a gente buscou tanto isso e a gente ter aqui de uma forma bem acessível é muito bom, é gratificante. As mães da Mari pedem às pessoas e aos empresários que apadrinhem uma criança. Quanto mais voluntários, mais crianças especiais terão acesso à ecoterapia. Para mais informações, entre em contato com a Cíntia através do telefone 998-56-6971. Sua ajuda irá trazer qualidade de vida e alegria a essas crianças, assim como aconteceu com a nossa Gabi.